Fala aí pessoal do canal da Genial, pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, eu sou analista aqui da área de Research e hoje a gente tá começando um quadro diferente aqui. Vou trazer pra vocês alguns relatórios, alguns vídeos também um pouco mais temáticos e hoje a gente vai falar sobre o mercado de games. Um mercado super interessante, que tem muito a crescer, tem muita novidade e eu quero trazer essas novidades em primeira mão, na verdade, aqui pra vocês. E óbvio, eu já queria pedir pra que você deixasse aqui o seu comentário nesse vídeo, se dizendo se você gostou, se não gostou, se quiser mais vídeos como esse e óbvio, se inscreva aqui no canal, acompanha a plataforma Genial Analisa, porque lá sempre vai ter relatório novo. Mas bom pessoal, só pra falar aqui pra vocês, o mercado de game é sempre uma alegria quando eu falo, porque eu mesmo era gamer desde criança, desde 2012 aí eu tô nesse mundo de vídeos, de game e pra você ter uma ideia, esse mercado foi avaliado em 173 bilhões de dólares em 2020 e pra quem acha que isso é muito, não se espera nada mais que um crescimento pra 2026. Veja só, de acordo com o levantamento, tá saindo de 173 bilhões em 2020 pra 315 bilhões em 2026. Isso representaria mais ou menos aí uma taxa anual composta de crescimento anual, né, de 10%, ou seja, nesse período de 2021 até 2026. Perceba que é um mercado que muita gente ainda fala que é novo, mas é um mercado que já tá se consolidando e ainda tem uma avenida de crescimento muito grande que é o que eu vou mostrar pra vocês ao longo aqui desse vídeo. Pra vocês terem uma ideia, falando de Brasil aqui, a gente tem 83 milhões de gamers no Brasil, muitos desses já gamers profissionais. Então eu gosto de falar pro pessoal, né, pensa que você tem hoje um jogador, uma criança ali, muitas vezes tem mais tempo pra treinar, mais tempo pra praticar, que hoje tá virando um gamer profissional. Como se fosse um jogador de futebol, mas na verdade ela tá jogando em vez do futebol, tá jogando ali o videogame participando dos campeonatos. Isso é super interessante. Um outro dado interessante pra falar é que a própria pandemia e o lockdown que a gente viu nas cidades do mundo afora, não só no Brasil, impulsionaram, né, bastante as vendas de games e de consoles. Trouxe um dado da própria Microsoft que divulgou agora que as vendas, né, de Xbox, que é um console pra você jogar os jogos, cresceu 11% ao ano. Ou seja, uma venda, né, um crescimento super interessante, impulsionado bastante por as pessoas terem ficado em casa e, óbvio, né, também começaram a se divertir mais. E não só se divertir, muitas delas se profissionalizam, como eu falei pra vocês aqui, os gamers profissionais. Algumas tendências aqui pro setor que eu coloquei pra vocês. Óbvio que tem mais, tá, mas aqui a gente vai resumir pelo menos em quatro pontos importantes. O primeiro deles, cloud gaming. Muita gente não conhece, mas basicamente essa é uma tecnologia onde o servidor, onde aquele game tá marzenado, faz todo o processamento de renderização das imagens e parte de video encoding, que é o que chamam. E aí isso é bom por quê? Porque agora você não depende mais do processamento da sua máquina, e sim do processamento do servidor onde aquele jogo tá inserido. Então isso é bom porque as pessoas conseguem ter basicamente ali uma renderização igual, independente da máquina que ela tá usando. Isso dá acesso também a mais pessoas jogarem esses jogos, tá. A adoção dos eSports, como eu falei pra vocês, o próprio Banco Itaú, um grande banco aqui do Brasil, tem patrocinado vários times, né, de eSports. Isso mostra como essa consolidação do setor tá ficando bastante grande e bastante madura, não só no Brasil, não é, mas como no mundo. E mostra como as outras grandes empresas que as pessoas às vezes pensam, né, pô, não tem nada a ver com o setor, já estão de olhos ali, porque sabem que é um setor rentável e que elas podem acabar ganhando dinheiro. Outra coisa, performance gráfica tá aumentando, ou seja, a gente tem a busca cada vez mais por melhores gráficos, não só dos players, como também das empresas que fazem os jogos. E aqui onde entra o grande player, né, fazendo os GPUs, né, que é o que a gente chama, que é a NVIDIA. Eu vou comentar pra vocês aqui sobre ela daqui a pouco, mas perceba que isso é uma tendência e ela tá inserida nisso, ou seja, acaba trazendo pra si toda essa rentabilidade que essa tendência traz. E por último, o maior uso de smartphones. Como as pessoas têm comprado mais celulares, têm adotado mais essas práticas, a gente percebe que o cenário de games também acaba incorporando essa tendência positiva. Por quê? Porque a gente tem muitas empresas hoje chegando pra fazer jogos mobile, né, jogos de celular, e isso acaba também trazendo um leque maior de players. Porque às vezes a pessoa não tem, por exemplo, dinheiro pra comprar um console e um celular. Então ela acaba optando pelo celular e consegue também jogar. Então eu até coloquei aqui, mais acesso aos jogos, mais número de gamers, e aqui embaixo, né, aqui embaixo, mais número de empresas nesse setor também. Falando um pouco das duas grandes empresas importantes nesse setor, na minha visão, óbvio que a gente tem mais empresas, tá, mas aqui a gente vai falar de duas delas. Uma primeira aqui, que é ligada a essa parte da construção, né, dos processamentos gráficos, da GPU e dos chips pros consoles, pros computadores. E a outra delas falando realmente de quem desenvolve os jogos, que é quem faz o material pro pessoal curtir, jogar, enfim, se divertir. Então, a primeira delas falando de NVIDIA. Se você quiser saber, aqui a gente tem a nossa BDR, aqui na Bolsa Brasileira, NVDC34, você pode comprar aqui com reais, não precisa sair da Bolsa Brasileira. Aqui na Genial, inclusive, você pode abrir sua conta, o link tá aqui na descrição, e você compra a BDR, super simples e fácil. Como eu falei pra vocês, ela é uma grande produtora de GPUs e chips, e pra você ter uma ideia, o valor de mercado dela tá hoje avaliado em 487 bilhões de dólares. Perceba quão grande é, às vezes as pessoas não têm nem essa noção do quanto, de quão grande é bilhões de dólares, imagine 487 bi. E aqui eu fiz uma tabelinha pra vocês saberem, só o crescimento das receitas e dos lucros nos últimos 5 anos, numa taxa anual composta, e também os números de 2020. Perceba, a gente teve uma receita na casa aí, quase dos 17 bi pra NVIDIA, que representava, nos últimos 5 anos, uma taxa anual de 27,19% de crescimento, e o lucro ali em 2020 foi de 4,3 bi, o que também representava ali, nos últimos 5 anos, quase aí que 48% de crescimento. Ou seja, é uma empresa que tá inserida num setor, como eu mostrei pra vocês, de tendência super positiva de crescimento, e é uma empresa que tem trazido isso pra si, e mostrado os números pra gente, de crescimento bastante relevante. Activision Blizzard, como eu disse pra vocês, é uma outra empresa do setor, mas agora fazendo e desenvolvendo os jogos. A nossa BDR é ali, a TVI 34, você pode comprar aqui na Bolsa Brasileira. O valor de mercado dela é um pouco menor que a de NVIDIA, mas ainda assim é um valor super relevante, 65 bilhões de dólares. Quando a gente olha pra receita e lucro, perceba, receita na casa dos 8 bi em 2020, um CAGR de 5 anos ali de 11,63%, lucro em 2020 na casa dos 2,2 bi, um CAGR ali dos últimos 5 anos de 20%. Ou seja, perceba que, independente do core business da empresa, se é produção ali de chips, de placas gráficas, ou desenvolvimento de jogos, você pode perceber que elas têm atraído bastante essas tendências do setor, e têm crescido demais. Se você quiser saber mais sobre essas empresas, ter mais informações, acessa aqui embaixo o relatório na Genel Analisa, e eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!